Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Rogério da RFB Sistemas e hoje eu vou apresentar para vocês como se personaliza o Microsoft Dynamics CRM. Vocês vão perceber que é bem simples, não precisa ter um conhecimento técnico sem nenhum profissional da área de TI. O primeiro passo para personalizar o Dynamics CRM é vir na seguinte opção, configurações, personalizações. Em personalizações eu tenho a opção chamada personalizar o sistema. Como eu consigo personalizar várias telas do sistema, vários campos, eu vou dar uma pequena demonstração de alguns itens. Então, um item que eu pretendo personalizar nesse vídeo é uma das minhas entidades. Dentro do sistema eu tenho diversas entidades. Quais são as minhas entidades? Eu vou falar sobre as mais conhecidas. Então, as mais conhecidas são, descendo aqui, eu tenho a entidade conta, eu tenho a entidade contato e cada entidade dessa tem diversas propriedades. Então, vamos pegar a entidade contato. Na entidade contato, eu tenho as propriedades formulários, exibições, gráficos, campos. Vou clicar aqui em campos. Clicando em campos, do meu lado direito é apresentado todos os campos do sistema. A alteração que eu vou fazer, eu vou fazer dentro de formulários. Porque dentro dessa opção de formulário, eu consigo manipular a minha tela de contatos. E eu consigo manipular os campos. Então, eu consigo remover um campo, incluir um novo campo. Vou clicar aqui em formulários. E na parte de formulários, eu tenho diversas opções. Então, eu tenho a criação rápida do contato. Eu tenho a tela principal de contato. Vamos pegar a tela principal de contato. Vou clicar aqui em contato. Vou maximizar a tela. E automaticamente o sistema, ele demonstra um resumo da minha tela, tá? Na verdade, não seria simplesmente um resumo. É a tela que é exibida para vocês dentro do cadastro de contatos. Então, eu tenho o meu cabeçalho. Eu tenho uma área de detalhes. Eu tenho um resumo. E tenho mais detalhes. E eu tenho o meu rodapé. Então, vamos fazer a primeira modificação. Dentro dessa parte de resumo, eu tenho o campo fax. O campo fax é um campo que já não é muito utilizado. Hoje, as pessoas trocam muitas informações por e-mail. Então, seria um campo que eu não teria a necessidade de utilizar dentro do meu cadastro de contato. Como que eu faço para remover o campo? Eu dou um clique aqui em fax. E clico em remover. Clico em salvar. E dentro do Dynamics, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma alteração, salvar ela e deixar para um horário que o pessoal não esteja utilizando muito o sistema para publicar essa nova alteração. Como eu estou trabalhando na minha base teste, não tem ninguém utilizando o sistema por enquanto, eu já vou clicar aqui em salvar e vou clicar em publicar. O sistema está atualizando agora todo o formulário. E agora vamos entrar em contato, na entidade de contato, para vocês visualizarem. Vou fechar aqui a janela. Vou fechar essa janela também. Entrar aqui em vendas. Contatos. Então, eu vou pegar um contato aqui. Contato Pedro. Que foi o item que eu alterei. Não existe o campo fax, mas aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos incluir um campo novo. Então, eu vou mostrar para vocês o procedimento de inclusão de um novo campo nessa área de resumo. Voltar aqui para configurações. Personalizações. Personalizar o sistema. Vou maximizar a tela aqui para vocês visualizarem melhor. Volto em entidades. Contato. Formulários. E vou vir nessa opção de contato, que é o cadastro principal. Desse lado direito, o sistema tem essa opção que chama o seguinte. Exibir somente os campos não utilizados. Então, aqui ele está mostrando todos os campos que não estão sendo utilizados pelo sistema. Na verdade, são os campos que não estão sendo visualizados. Então, se a gente pesquisar aqui, o campo fax vai aparecer nessa área agora, que nós removemos. Então, está aqui o campo fax. Mas eu não quero incluir o campo fax. Eu quero incluir um novo campo. Então, eu vou mostrar para vocês como é fácil criar um campo novo no sistema. Eu clico em novo campo. E vamos chamar esse campo de teste. Aqui embaixo, eu determino o tipo desse campo. Então, eu tenho a primeira opção aqui, tipo de dados. Se é uma linha única de texto. Se é um conjunto de opções. Se é uma imagem. Tipo do campo, se ele é simples ou é um campo calculado. O formato dele, se ele é um campo texto, se ele é um campo de e-mail, se ele é um URL de um site. O tamanho de carácter, vou deixar como padrão. Então, eu vou dar um clique aqui em salvar e fechar. Pronto, o campo teste foi criado. Os campos, eles aparecem do lado direito em ordem alfabética. Então, apareceu aqui o campo teste. E eu vou incluir ele agora. Só eu clicar, posicionar onde que eu quero que seja exibido. Vou colocar aqui abaixo do nome da conta. E dou um clique em salvar. Após salvar, eu tenho que publicar. Vou fechar. Contatos, vou abrir um contato. E automaticamente, eu consigo visualizar aqui o campo teste. O que mais que eu posso fazer? Eu posso criar uma entidade nova. Por exemplo, eu venho aqui em vendas. E dentro do módulo vendas, eu tenho diversas entidades. Então, eu tenho contas, contatos, clientes potenciais, oportunidades. Então, o Dynamic CRM, ele me dá a possibilidade que seja criada uma nova entidade do zero. Então, se eu vir em configurações, personalizações, personalizar sistema. Maximizar a tela. Virar aqui em entidade. Eu posso incluir uma nova entidade. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos fazer esse procedimento no próximo vídeo. Pois, quando eu crio uma nova entidade, eu tenho que especificar campos para essas entidades. Montar formulário. Porém, não se necessita de nenhum conhecimento técnico. Você não precisa fazer nenhum processo de programação para que esse trabalho seja executado. Bom, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês um pouco de como personalizar o Dynamic CRM. Nesse vídeo, eu vou deixar um link mostrando como personalizar uma outra ferramenta open source, que é o Switch CRM. Muito obrigado. E se inscrevam no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos de comparações de sistemas de CRM. E novas funcionalidades dos sistemas que nós vamos demonstrar para vocês. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.